olá meus amigos do youtube tudo bem tranquilo beleza estamos de volta em nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água para mais uma informação aqui muito importante tá é é o seguinte pessoal qual é o tamanho dos baldes tá que eu devo colocar no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água ou mesmo tanque então vamos lá para explicação e detalhes né como começar com essa caixa d'água aqui de 500 litros então entendo pessoal o seguinte tá em uma caixa d'água de 500 litros 10% do volume da água da caixa tem que ser decantador então 10% equivale a 50 litros né então então eu tenho aqui ó um decantador de 50 litros mas na realidade tem um balde de 65 litros o valor mínimo é 50 mas é 65 melhor ainda quer dizer quanto mais melhor ainda tá aí nessa caixa d'água aqui de 500 litros o bio filtro sempre qual a porcentagem que eles devem ser eles devem ser então 20% do volume da água da caixa então eu tenho aqui ó meu bio filtro e meu santo tá então cada um deles aí tem 65 litros tá então então são tem mais que 20% 20% é o mínimo tá se você fizer isso o que que vai acontecer pessoal aí ó né peixes bonitos tá bem desenvolvido circulação da água aqui ó funcionando tudo direitinho esse aqui para a caixa d'água de 500 litros agora vamos aqui para atenção para a caixa d'água de mil litros tá então nessa caixa d'água de mil litros aqui também estou criando peixes tá um juvenis na fase de juvenis tá então vamos lá então 10% da água da caixa tá são mil litros então 10% é o que é 100 litros então eu tenho um molde ali de 100 litros coloquei um molde de cor diferente para diferenciar bem nos nós nos vídeos então aquele lá meu decantador e 20% é bio filtro e santo então ali nós temos o bio filtro tá e tem também o santo tá então ali é essa pessoal é a quantidade mínima que você deve fazer para poder montar um sistema por menor que ele seja tá em a nível de porcentagem tá então você vem aí meus peixinhos lá dá para ver um pouco eles aí direitinho é se você fizer isso não corre risco de perder os seus peixes tá eles vão se desenvolver bem e você vai ficar satisfeito com o seu produto não esqueça esse é a quantidade mínima daí para frente se você quiser fazer cama de cultivo outras coisas mais você pode fazer mas esta é a quantidade mínima tá para você poder ter um bom sistema grande abraço aí tá